Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada, você só queria brincar Eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Você podia ter caprichado menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá onde tá Eu dei pra você tudo, tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir, não é cafeína É culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Eu disse sim, eu não consegui dormir Não é cafeína, é culpa da morena, no beijo da morena Se na balada eu zera, não faltou esquema É culpa da morena, no beijo da morena Tchau, beijo da morena Tchau, bebê Fugindo perro Vem CJ, é um prazer ter você aqui Junto e misturado Nosso som é mais se você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Se dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai envolver Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseiro vai bombar É do piseiro, tá brisa Nosso som é mais se você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim, segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo, vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer, só eu e você Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vai dança assim pra mim, se jogando por cima Vamos juntos, chamegar, o piseio vai bombar Vem comigo, vem comigo Tiago Jonata Tiago Jonata Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não vou parar, quero atenção, vou brincar, mostrando o meu dom. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela ainda até o chão e a galera animada. Já vencei de loja na balança do mudão, sai daí novinha, deixa de provocação. Eu cheguei no piseiro e vejo minha namorada, ela ainda até o chão e a galera animada. Já vencei de loja na balança do mudão, sai daí novinha, deixa de provocação. Eu tô dançando sim, tô revolando sim, faz um vídeo, tira foto, só me cosme em mim. Tá dançando sim, tá revolando sim. E aí, minha, 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 minha. Eu não vou parar, quero atenção, vou brincar, mostrando o meu dom. Eu não vou parar, quero atenção, vou brincar, mostrando o meu dom. Eu já pusei da caixa, vira mil pra trapa, o grado dos faro e tal, a mão do bico, daquele jeito. Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz, você não dá mais bola para mim, não vou conseguir mais viver. Ainda lembro daqueles momentos, até hoje está no pensamento. Amor, me dá uma segunda chance, vou ser melhor de hoje em diante. Você não pode ter me esquecido assim, ainda sinto você aqui dentro de mim. A nossa paixão não é como antes, mas ainda é forte o bastante para ter você comigo. Tendo você, estou no paraíso. Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando, as estrelas me dizem que eu estou te amando. Eu acho que sou muito novo pra amar, mas a idade não importa quando você gostar de alguém. E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto, ela não me quer e não me gosta mais. E o que é mais é que correr atrás de alguém que me dê muito valor. Eu gosto e gosto de mim do jeitinho que eu sou. Eu passo por ele e não dá pra aguentar. O coração bate forte e eu começo a chorar. Amor, estou arrasado. Sou o Japãozinho e estou apaixonado. Amor, estou arrasado. Sou o Japãozinho e estou apaixonado. Amor, estou arrasado. Sou o Japãozinho e estou apaixonado. Você gostar de mim e não quer ficar dizendo. Fica aguardando, sofrendo por dentro. Eu canto esse rap e é do solitário. Mas no pensamento eu guardo o seu retrato. Quando vou dormir eu salvei o você. Já pensei até mesmo em morrer. Morena linda, toda deslumbrante. O seu vale, marca um diamante. Não sei se eu vou aguentar. Não dá pra botar o trem em seu lugar. Não faça isso com meu coração. Ele está sofrendo de paixão. E na porta baterão. E eu entrei em um desespero. Abri a porta e não deu pra aguentar. Era quem? Era ela pedindo pra volta. Pedindo pra volta. Eu e a Sorda, a Cajueira, meu patrão. Amor, estou arrasado. 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 Menina ri, e não tem pena não Arrasta pra dentro do carro pra levar catucadão Menina ri, e não tem pena não Arrasta pra dentro do céu, tá pra levar catucadão Catucadão, bota a porta na novinha Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca, soca a dia Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca a porta na novinha Balas o celtinho, balas o celtinho Catucadão, soca, soca, socadinha Balanço, sozinha, vai chão Eu e a bonzinha, cachegueira, o patrão Eu e a bonzinha, o braço dos paridão A mão do bicho, estourou, vai chão O pai tá molazinho, a bichinha tá o rené Nos paridão tá no talieiro, faz o movimento Conroca a menina e o bom patrocínio Pro Didi, chama a caramba, o Japãozinha, a Camilo, o menino E não tem pena não, arrasta pra dentro do céu Dá pra levar catucadão E não tem pena não, arrasta pra dentro do carro Pra levar catucadão Catucadão, soca, soca, socadinha Balanço, sozinha, balanço, sozinha Catucadão, bota a foto na bichinha Balanço, sozinha, balanço, sozinha Catucadão, soca, soca, socadinha Balanço, sozinha, balanço, sozinha Caducadão, bota a porta na olhinha Balança o céu, tia, eis Tô se ligando, papo reto comigo, presta atenção Só quem balança o carro comigo, levante a mão É o japonzinho da cachoeira, meu patrão Daquele jeito, é o japonzinho Olha o sucesso aí, meu irmão Pesadinha de luxo, vai vizinho, eu sou a música de verão É show! Vai achando que é fácil conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo O segundo Alô Vítio Fernandes Tamo junto meu irmãozinho Aquele abraço Fui! É hit! Que canção é essa? Em nome da toca é evento Foram promoções Neto Tapa Jones É sucesso Vem! Vai achando que é fácil Convivem quando Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazer quatro paredes Um quarto escudo Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vai vizinha Prêmio de verão Seu musica.com.br Vai no sucesso Vai! Show! Vai no piseiro Apaixonou nos corações E nós sucessos! Uuuh! E aí, musicão! Parceria, beleza e caminhão Diferente Pronto, um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Pronto, um carro importado no cavalo Tá arreado Tá arreada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela Opa, querido Eita, música do rio Respeita a sua vida Tchau, tchau, tchau Tronto, um salto alto pelo par de portas Parcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça Tronto, um carro importado no cavalo Tá riada os quatro pneus pela vida de gado Se apaixonou pelo cheiro do mato A rave dela agora é o piseiro Pra que ter rede de internet Se ela tá viciada é na rave do vaqueiro Uma mulher dessa rola e mais um caminhão cheio de dinheiro Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho Vou dar de presente a ela o vaqueiro É pesadelo no ancho É pesadelo no ancho Olha o repertório no meu filho Ao vivo na vizinha, sua música do verão Pra cima, pra cima, vai! Olha o piseiro, vem! Você pode me ouvir Tenho um canto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Isso é pesadinho de louco Chama! Chama! Oh, piseiro, bom, bebê Ao vivo é desse jeito, né, Paulinho? Bora, machete! Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu votar pra você Tem como eu votar pra você Volta comigo, bebê Vem de mais sucesso Eu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, será estrada de barro Acordar de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, eu tento a turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Joga pra cima, vai! Vai, vizinha, sua música de verão Tem que respeitar, brilho! Meu estilo de vida, eu vou mudar completamente Eu vou morar num sítio, numa casa com alpente Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir piseiro, não vou mais pra balada Vou trocar o assalto, relógio pra lá de barro Acordado de manhã, escutando o cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar num sítio, eu vou é comprar gado Meu escritório agora vai ser no meio do mato Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Eu vou... Minuto da música! Vou trocar meu sedão, é uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas aquejadas do Nordeste Vai! Olha o piseiro, vem! A sanfonia mais gostosa do Brasil Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olha nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Sucesso, meu parceiro, unha pintada Que já tá no piseiro do Vitor Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê E te olhar nos seus stories, não sinto saudade Zero curtida, zero vontade de te ver De beijar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, love com você Um love, love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Mas não manda mensagem outra vez Olha o Fideiro do Real Alô, Breno, CDs Olha a diferença aí, bebê É balança frisaria A vaquejada começou e o paredão tocando Afina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca Vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa A gente chama da canhota Puxa o rabo a mão em torta Adivinha quem ganhou Ou novinha me escuta Sai logo desse empressado Manta aí no meu cavalo E vamo a limpa, meu amor Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô vai quicando Rebolando no galope do papai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô vai quicando Rebolando no galope do papai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô vai quicando Rebolando no galope do papai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Chama menino Chama o meu vaqueiro Rebalões 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 O motor é grande O motor é grande Não importa A gente chama da canhota Puxa o rabo a mão em torta Adivinha quem ganhou Ou novinha me escuta Sai logo desse empressado Manta aí no meu cavalo E vamo a limpa, meu amor Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô vai quicando Rebolando no galope do papai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Vai quicando Rebolando no galope do papai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Ô monta logo vai Vai quicando Rebalando no galope do papai Não confunda não Isso é balões Isso é balões Isso é balões da pisazinha Chama Chama na bota Com bota Mais uma vinha batendo seu paredão papai Vai gravando mais de CD Eu te engano Eu tenho uma pica Ela é toda Turbinada Quando ligo o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou o locomotivo Ela é a sensação Eu tenho uma pica Ela é toda Turbinada Quando ligo o som Chega e estremece o chão Eu ando na cidade Curtindo o dia inteiro Eu sou o automotivo Ela é a sensação Joga a mão pra lá E joga a mão pra lá E joga a mão pra cá, me chama no piseiro que a galera quer dançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing da minha banda até o dia clarear E joga a mão pra lá, baby, baby, baby Chama no piseiro que a galera quer dançar E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá No swing da minha banda até o dia clarear Meu parceiro Arfudo Marrocos Vai meu ok, vai dar meu golzinho Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação Eu tenho uma picape que ela é toda turbinada Quando ligo o som chega e estremece o chão Eu ando na cidade curtindo o dia inteiro Eu sou um automotivo, ela é a sensação E joga a mão pra lá, e joga a mão pra cá Chama no piseiro que a galera quer dançar Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá No suígue da minha banda até o dia clariar Me joga a mão pra lá, bebe, bebe, bebe Chama no piseiro que a galera quer dançar Me joga a mão pra lá, me joga a mão pra cá Chama o JP Você já bateu no seu paredão Uhul, bora a mão na do piseiro Meu parceiro quer sinta, né? Camilo, tô junto, rapaz Seu menino diferente Que sentimento é esse, menino? É pisadinho de longe Falou a banda, Insta Vídeo Eu nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar Eu nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse em casa aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com o prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar Vai me usando que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo Que eu espero deitado até você me amar E nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar Um amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aí eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Bora paredão do culpado e paredão das trilhas do Maranhão Estourou, vai! Bora rompendo o croz! Eu vou matar vontade E era pra surra de cama sem ela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Você não senta, gostosa, senta, senta Não é nada, senta, senta Senta, senta descarada E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada Você não senta, gostosa, senta, senta Não é nada, senta, senta, senta Senta descarada E era pra surra de camassa nela Só quem levou foi eu Na sentada que ela deu Mordeu meu pescoço fazendo gostoso Que arrepia o corpo só de lembrar Queria de novo sentir o seu corpo Ela é o golpe que eu quero levar E eu vou matar vontade Naquela sentadinha descarada 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 Senta, 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 amada Senta, 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 senta Se buscar É Zé Baqueiro Original Zé Baqueiro Original Alô, Raíssa, rodada Chalo, menino Ô, música diferente Uh Palácia Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Volta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo, olhando pra mim E pedindo pra mim Da tapa na sua raba Tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade de ti Deixa louca de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Oh, baby Seu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Volta aqui no meu barraco Pra gente fazer amor Tô sentando gostoso Com óleo a bandido Dizendo não para, não para Tô gemendo, olhando pra mim E pedindo Da tapa na sua raba Eu tô com saudade De te deixar louca De beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Eu tô com saudade De te deixar louca E de beijar sua boca E chamar de safada No espelhado Nós dois suados É puxão de cabelo É tapa na raba Original 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 Essa tem coreografia, né? Oh, 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 oh Olha, falou que tô com nojo Da tua cara Que eu não quero te ver Nem de graça Digo que eu não voto Nem a pau E que tu não vale um real Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto E eu queria dizer não Mas não consigo É só me ligar Que a pera fica bamba A teu saudade Eu vou voltar pra sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu tô falando te encontrar Olha maluque, tô com ojo da tua cara Que não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tu não vale um real E mais é só tu ligar pra mim Eu não resisto E eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, que a perna fica bamba Pra ter saudade eu vou voltar pra sua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Que eu vou correndo te encontrar Primeiramente guardo suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô com uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem leilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Olha você que eu vou correndo te encontrar Olha você com a água me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas escas em procurando Como se duas facas escassem Estou curando o troco São dois corações E soltando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Olha você com a água me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Olha você com a água me atacando E eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Olha como se duas facas escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Que sentimento é esse, menino? É pisadinho de longe Alô, banda! Isto é vídeo! Eu nem preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto Mas esse caso aí eu não dei conta Porque foi misturar o sentimento com prazer Em cima de uma cama redonda Vai me usando Que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar Vai me usando Que eu deixo, que eu deixo me usar Vai me usando Minha boca, meu corpo Que eu espero deitado Até você me amar E nem preciso ser vidente pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente pra saber o que cê veio me buscar O amante deixa o coração fora do quarto, mas esse caso aí eu não dei conta Porque fui misturar o sentimento com prazer em cima de uma cama redonda Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Vai me usando o que eu deixo, o que eu deixo me usar Vai me usando minha boca, meu corpo, que eu espero deitado até você me amar Bora, paredão do culpado e paredão das trilhas do Maranhão Estourou, vai! Bora, roubinhando o cois! Joga a água, meu menino, que o rei fizer de seu gol! Joga a água no terreiro, catueira lavandou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança ao som da pisadinha Tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Isso é Vitor Fernandes, segura o piseiro Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Joga água no terreiro, capoeira levantou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Rei do piseiro chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, balança a cinturinha Joga uma mão embaixo e outra na cabecinha Balança, balança, o som tá pisadinha Tchá, 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 tchá E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Eu disse tchau, 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 tchau E toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar E tchau, 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 tchau Toca, toca, toca o piseiro que vai estourar Mari Fernandes, Macio Sensação Mari Fernandes! Tudo! Tchau, 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 tchau Me ligou de madrugada Fui se que tá com saudade A essa hora covardia, satanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou te amar Bota swing, bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô Mari Fernandes! Isso é Macio Sensação É pra lascar o paredão Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, bebê Vai! Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você Tem que respeitar Sou o mar e perna Você é macio, papai Chama no piseiro Bota suígui, bota piseiro Raja na pressão dos paredões Você é uma banda, é? Acho que é, viu? Vem, comeza Vem, comeza Tentei no olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero estar no seu amor Quando eu vim e foi logo Me entregar Me entregar no love Quero ser no seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Quando seu olhar cruzou pro meu olhar Tentei e lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero estar no seu amor Quando eu vim e foi logo Me entreguei no love Quero ser seu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cenas de amor Foi cenas de amor Você cenas de amor Oh 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 AudioJungle Aurea Jango 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL